Fala galera, vamos conhecer um pouquinho mais da minha vida nesse capacete. Na verdade, todo mundo está falando que é com o milésimo grande prêmio da Ferrari, que calhou de cair na mesma hora que esse amigo aqui da Lucky Design, que é italiano, falou, a gente precisa celebrar a sua carreira, então com tantos anos de carreira, tem um pouco de tudo aqui. Tem eu ganhando na Stock Car, tem eu e o Schumann aqui, olha aqui a Jordan naquele momento de 94, Mark Webber, isso aqui é Polyposition em 2009, enfim, é um pouquinho aqui para vocês verem, é um momento de celebração, tem o Fefo no kart, tem eu e o Dudu abraçado aqui, tem Jack Stewart, ou seja, momentos de celebração, momentos de curtição, onde a minha vida está estampada nesse capacete.